Discriminar ou ofender outras pessoas por causa da crença religiosa é crime. Esta semana foi celebrado no Brasil o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data homenageia a mãe de Santo Baiana, Gildásia dos Santos e Santos, que faleceu vítima de um infarto após ver sua imagem associada ao xalatanismo, por um outro jornal de cunho religioso. Religiões de matriz africana. A fé que move milhares de cristãos católicos e evangélicos. A crença de que há vida após a morte e a volta pela reencarnação. Acompanhar os passos e ensinamentos de um mestre que viveu nos primórdios da Terra. Estas e outras centenas de religiões ou filosofias de vida atraem milhares de adeptos em todo o mundo, mas nem sempre a opção religiosa de uma pessoa. Ou o ateísmo, quando não se acredita em nenhuma religião, são aceitos naturalmente por todos. A intolerância religiosa, na verdade, é uma das facetas do racismo no Brasil, da negação de direito, de cultura e de valor à presença da ancestralidade africana no país. Tem tido casos extremamente graves, de norte a sul do país. 2013 foi marcado por alguns desses casos. A gente não poderia deixar de citar o ocorrido em Pernambuco, quando casas foram invadidas, lideranças foram espancadas. A intolerância religiosa fere a Constituição Federal, que diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, além de assegurar o livre exercício de culto e que os locais de culto e liturgias sejam protegidos por lei. Em vigor desde 1997, a Lei 9.459 estabelece que é crime discriminar uma pessoa por causa da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O crime de discriminação é inafiançável e imprescritível. Tanto a liberdade de convicção religiosa, convicção filosófica, intelectual e científica, então é um direito fundamental de todo brasileiro. A Constituição de 88 também consolidou a ideia da separação entre o Estado e a Igreja. Então, quando a gente discute o tema da intolerância religiosa, acima de tudo, o que está em jogo é quais são os limites de proteção em torno da ideia de um Estado laico. Apesar do Brasil ser um Estado laico, aumentou consideravelmente nos últimos anos os registros de intolerância religiosa. O Disque Sem do Governo Federal recebeu, em 2011, 15 denúncias. Já no ano passado, foram 231. E na internet, as manifestações discriminatórias são ainda maiores. Tanto é que o Centro Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos recebeu, em 2012, quase 500 notificações publicadas em uma única rede social. O Ministério Público já moveu ações com esse tema. Em uma delas, o MP pediu a retirada, em nível nacional, de um livro que associava o candomblé a demônios. Há uma preocupação dentro da instituição com isso. Ela tem promovido e chamado mesmo as pessoas para participarem, não só como debatedores, mas eu acho que ainda nós não estamos no melhor dos mundos, porque eu, pelo menos, gostaria que houvesse um evento no Ministério Público em que eles, mais um diálogo, em que eles nos dissessem tudo o que estavam passando e nós, então, estaríamos mais habilitados a sermos advogados mesmo deles, né? Esta semana foi celebrado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa no Brasil. A data homenageia uma mãe de santo da Bahia, que infartou após ser acusada de charlatanismo e de lesar o bolso e a vida dos clientes por um jornal de outra religião. Mas há aqueles que, mesmo pertencendo a outra fé, acreditam que deve haver o respeito. É o caso dessa família evangélica, que veio até a Catedral de Brasília para conhecer o espaço. O respeito é a base da sociedade, né? Independente da religião, tem a questão de escolhas, de gostos, então a gente tem que respeitar a religião do próximo. A gente tem que aprender a respeitar. A gente também não pode fazer com o próximo o que a gente não quer para a gente. E aí Obrigado.